Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom dia a todos. Temos hoje a grande alegria e honra de receber aqui o ministro Jean-Yves Le Drian, ministro da Europa e assuntos estrangeiros da República Francesa. Nós já havíamos tido uma excelente conversa em Paris, no mês de junho, ou final de maio, na verdade, e demos continuação a essa conversação, vamos continuar agora durante o almoço. Temos uma agenda enorme a cobrir. Não está ouvindo? Desculpa, vou recomeçar então, desculpa, estava ruim o microfone. Dizia da grande alegria e honra que temos de receber aqui hoje a visita do ministro da Europa e assuntos estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian. Nós já havíamos tido uma conversa muito produtiva em Paris, no mês de maio, e hoje demos continuidade a uma conversação muito densa, muito ampla, sobre relação bilateral e vários temas da agenda internacional. E continuaremos ainda essa conversa com alguns temas agora durante o almoço. Falamos, antes de mais nada, sobre a importância recíproca que nós damos à parceria estratégica Brasil-França, uma parceria que se desdobra em praticamente todos os terrenos de atividade, onde temos uma perspectiva de novas iniciativas para, enfim, contribuir tanto ao processo de desenvolvimento brasileiro, crescimento econômico, cooperação em tantos domínios como, inclusive, luta contra a criminalidade, luta contra o crime organizado e tantos outros aspectos. Para citar alguns desses aspectos dos quais nós falamos, o terreno da defesa, onde a parceria com a França no terreno das indústrias de defesa é absolutamente essencial para as forças armadas brasileiras. Isso ocorre muito bem e conversamos sobre alguns pontos que, evidentemente, em conjunto com o Ministério da Defesa e com as forças, precisam ser aprofundados, alguns detalhes sempre que precisam ser aprofundados, mas com a perspectiva de uma continuação muito produtiva dessa relação. Falamos de toda a dimensão econômica, evidentemente. O Brasil, procurei colocar um pouco isso, se torna um país cada vez mais atrativo para investimentos franceses, de companhias francesas, tanto com a abertura econômica, quanto com a estabilidade fiscal, que todos esperamos virar com a aprovação da reforma da Previdência, quanto com a criação de um clima de negócios muito mais favorável no Brasil. Dentro desse aspecto, nós saudamos a conclusão recente das negociações do Acordo Mercosul-União Europeia. É um acordo que abre perspectivas excelentes para o setor privado dos dois países, para os investidores, redução de custos, um acordo que nos permitirá as nossas empresas, tanto aqui quanto na França, no caso, em outros países europeus, se posicionarem melhor nas cadeias globais de valor. Enfim, saudamos esses aspectos do acordo. Sempre lembrando também que o acordo tem interesse dos dois lados, é um acordo que implicou esforços negociadores grandes dos dois lados. e, enfim, vamos continuar conversando sobre esses elementos. Enfim, temos que passar por todo o processo de aprovação legislativa do acordo, tanto na França, quanto nos outros países europeus, quanto no Brasil e nos outros países do Mercosul. Mas tudo isso dentro de uma perspectiva de uma convicção sobre o interesse muito grande que existe nesse entendimento. Fiquei muito feliz de ouvir do ministro Ledrian que a França mantém o seu apoio integral ao acesso do Brasil, à adesão do Brasil ao CDE. É uma adesão que precisa apenas de uma data agora para que o processo formal de adesão comece, mas no qual o Brasil já está se preparando, já está participando de praticamente todos os fóruns da OCDE e temos certeza de que isso será favorável para os dois países, no nosso caso, muito certamente, para consolidar todo o processo de reformas e dar o selo de qualidade da economia brasileira. Um terreno que nos interessa muito aos dois países, que é o do meio ambiente, nós concordamos em estabelecer um grupo de trabalho informal, mas com muita atenção, para trocar de maneira mais sistemática e mais profunda informações sobre a temática ambiental, tanto sobre os compromissos dos dois países ao amparo do Acordo de Paris, tanto os compromissos do Brasil quanto da França, alguns aspectos do Acordo de Paris, quanto para trocar informações precisas, científicas, sobre todo o tema da proteção ambiental nos dois países e nas duas regiões. Conversamos sobre a situação regional na América do Sul, na América Latina, deixei claro a nossa percepção de que a América Latina tem um futuro brilhante pela frente, a América do Sul, sobretudo, com uma integração baseada nos pilares da democracia e das economias abertas, e com ainda um obstáculo que esperamos seja vencido brevemente, que é a questão da Venezuela. Compartilhamos também o nosso grande interesse dos dois países em contribuir para que muito proximamente tenhamos uma Venezuela novamente democrática, reiteramos nosso apoio ao processo conduzido pelo governo interino do presidente Juan Guaidó, e ficamos de continuar fazendo todo o esforço diplomático para contribuir a uma solução democrática na Venezuela. E, entre tantos temas, só para citar mais um, Brasil e França são países vizinhos, entre Guiana Francesa e Amapá, temos uma fronteira enorme e interesses compartilhados de grande monta, então nós saudamos resultados recentes de uma reunião de cooperação transfronteriça, onde estamos avançando em temas como a questão de uma possível isenção de vistos, e também integração física e tantos outros aspectos da integração entre Amapá e Guiana Francesa, que é parte fundamental da integração entre Brasil e França, há vários desafios na região, inclusive de segurança, que precisam ser enfrentados em conjunto, e temos a convicção de que há um enorme interesse recíproco em desenvolver essa cooperação. Gostaria de passar a palavra ao ministro Le Drian. Salve-se, senhor Ernesto. Obrigado por esse acolho Brasil hoje. Obrigado por encontrar o Brasil, que eu tive o invito de visitar como ministro da Defensa da República França em 2012. E como vocês vêm de lembrar, este movimento me dá a oportunidade de um grande tour de horizonte das diferentes dimensões da nossa relação bilatória. Eu me sinto aqui em Rio de Janeiro e eu vou em São Paulo amanhã. O presidente da República, Emmanuel Macron, que teve a ocasião de uma primeira entrevista com o presidente Bolsonaro durante o G20 do Zaca no ano passado, me pediu de portar hoje um double mensagem ao nosso parceiro brésiliano. D'abord, o primeiro de seguir o aprofundamento de nosso parceiro estratégico. Você l'a mencionado. Nós queremos que a venha permissão de resserrer ainda mais nos dois países da minha equipe, no domínio econômico, comercio e culturado, no respeito dos princípios defendidos pela França, no primeiro lugar dos quais o desenvolvimento durável. E no plano de esse partenário estratégico, eu fui feliz de poder tomar aqui a medida de uma realização emblemática do nosso campo, da defensa de esse partenário, em me rendendo na base navale do Itaguaí, onde foi lançado, em dezembro de 2018, o Riachuelo, o primeiro de a série dos quatro submarinos Scorpen, construído no Brasil, em condições excepcionais. Eu gostaria de dizer também que a França e o Brésil, são um milho de empresas, são 500 mil emplos induits e cerca de 30 milhões de investimentos directos, ou seja, para a França, um nível similar à aquele que nós temos em Chine. E o récent rachat de Itaguaí par Engie é lá para dizer a nossa confiança no potencial excepcional deste país, confiança que não se foi desmentada nas últimas décadas, que ainda foram mais difíceis para a economia brasileira. Mes entretens de manhã com o governador do Estado de São Paulo, e com os representantes da comunidade de affaires, permitam de confirmer a vitalidade dos investimentos franceses ao Brésil e permitam também de fazer o ponto sobre os diferentes projetos en cours. L'intensificação dos échanges no domínio universitário e científico, principalmente nas ciências humanas, constitui também uma prioridade. E a inscrição na durada do nosso programa de cooperação CAPES-Café-Club, que a fêtado esta semana seus 40 anos e a formado mais de 3 mil doctores brésiliens, témoigna de l'excellence da nossa cooperação. Nós também abordamos, como você disse, a questão da cooperação transfrontalha, que confere uma dimensão muito particular à nossa relação bilatória. A nossa relação teve avanças positivas que foram fechadas durante a reunião da Comissão Mixte Transfrontaliere do 3 e 4 juízo. Nós nos fazemos face dos dois côtés da fronteira a des menaces similais, orpaillagem e trafic de drogas. Nós vemos que essas atividades provoquem das vítimas franceses e brésiliennes ainda há dias, de part e d'autre. E, face a esta situação, nos estados de drogas devem ter reagir sem faça. O segundo mensagem que ocorre da vitalidade da nossa partenaria estratégia, é a importância de um dialogo direct e transparent sobre todos os enjeux de interesse comum. E, bem-vindo, esse dialogo que o acordo entre a União Europeia e o Mercosur conclu o 28 juízo do ano. Nós vejamos o potencial econômico importante que esse acordo representa para as empresas. E, em mesmo tempo, nós devemos tomar o tempo de realizar, para a nossa parte, uma avaliação nacionada completa, independente e transparente de esse acordo que permitirá de determinar a posição das autoridades franceses. Durante toda a preparação desse acordo, a durado há muito tempo, 20 anos. A França fez parte de voluntades constructivas e exigentes à la fois. Nós guardamos esse estado de esforço na época que vem, em insistir particularmente sobre três elementos de preocupação. A primeira concerne a mise en oeuvre de l'accord de Paris. E, eu souligo à cet égard é a importância da decisão da decisão de guardar de sauvegarde sobre os sobre os enjeux ambientais e climáticos. E, você disse, o senhor Ernesto, nós convidamos de constituir um grupo de trabalho bilatéral para abencar todas as questões ligadas ao ambientais, o clima, a preservação da biodiversidade, a lutte contra a déforestation e a questão da gestão das foré, a questão dos parques naturais. É um coordenamento e uma decisão importante que nós venimos de prendre, surtout em um calendário muito contraint sobre esse assunto, com o Sommet sobre o clima durante a Assemble Générale das Nações Unidas no 23 setembro, e com a COP25 de Santiago do Chile no próximo e a COP15 sobre a biodiversidade no 2020. Esse dialogue que nós decidimos e as actions que nos déciderão nos mesmerão de maneira transparente em respeitando naturalmente a soberania do Brasil sobre todo seu território. Eu também souhaito que essa visita sobre as questões de desenvolvimento durável permitam aprofondimento de collaboration com os territórios do Brasil. Eu vi uma reunião anunciada sobre o desenvolvimento do Nord-Est com a Agencia França de Développement. Nós temos, a um instante, com a Agencia de Développement e a Agencia Economica Fédérale um accord para realização de projet concret sobre território brésiliano liando l'amélioração da qualidade dos serviços públicos e a participação aos objetivos de desenvolvimento durável. Nós também também abordado , mas não adiciono a 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 da A A ac a ao Venezuela, onde nós queremos que um processo democrático possa, o mais rápido possível, se colocar em oeuvre para economizar as souffrências que atravessa hoje o povo venezueliano. Além desses dois mensagens sobre nosso partenário estratégico e sobre o diálogo franc que nós queríamos continuar, este desplazamento foi também l'occasion para mim de constater que nossa cooperação é sempre assim dinâmica, assim diversificada sobre o todo o território brasileiro. Eu também fiz a experiência de amizade indéfectível entre os dois países, de l'attração mutua que nós exercemos l'un sobre o outro, e é o saut das relações que nós temos desde muito tempo, nós temos ainda constatado, há alguns dias, na disparição de João Gilberto, que houve um forte autentismo na França, e que eu quero aqui salutar a memória para terminar minha intervenção. Em todos os casos, obrigado novamente por seu apoio. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.